Música É uma ideia de que a minha maneira atua em sabe ela aguenta o de morris e o liu atua sustenta a necessidade da família nele. Mas bea ação nebe-sira-halo da laruma contra a decisão com a autoridade de Sira. O insato bela-resolve a situação, né? Tireme acompanha a reportagem da BGMN e preparou-na. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL O BRIGASIRA Música 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 Atualmente, o que eu tenho, eu tenho que estar em Giorno. Aqui no Brasil, eu tenho que estar na cidade. Eu tô aqui, não estou aqui. Eu tô aqui, não. Eu tô aqui em 2013. Quanto tempo? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui, não tem uma é uma coisa. Eu tô aqui com 40 dólares. Eu tô aqui com 40, 40 dólares. Você tá aqui. Na minha vida, eu fui embora. Eu fui embora em escola. Eu vim para lá. Mas eu fui embora em 40 e 50 anos. Eu fui embora em casa. Eu fui embora em 95 anos. Os anos em escola foram 4 anos 50 e eu fui embora em 90 anos. Amém? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. A família de Adelino Soares é responsabilidade a garantir a economia uma lara suficiente, mais que a dia que eu, mas que pelo menos, eu tenho que ser a beleza. Eu estou estudando, eu estou estudando. Mas eu tenho喔! Eu estou estudando. Eu estou estudando e até a essa WatFa não é menos de 50 anos, mas eu estou estudando também. Vai na pandemia! Eu estou estudando, mas que eu estou estudando. Estou no carro. Eu sou o meu filho, o meu filho, e eu morro para mim. Quando eu fui, eu fiz o meu filho, eu não fui para mim. Agora eu estou no carro. Eu não fui para mim, eu não fui para mim. Eu não fui para mim. Eu não fui para o caminho, eu não fui para a minha família. Eu tenho que ver na área. Eu nunca fui para ela. Eu nunca fui para isso. Eu não fui para ela. Eu não fui para o motor. Eu fui para o motor de 2, para a pessoa. Eu fui para a escola. Eu fui para a escola. Eu fui para a escola de 1, para a 2 e a gente. O que é o que é o que é o que é o que é? o grupo. E aí o colega toca de orçára agora é uma ameaça que dá de aliança. Quando a gente se jovem mais aliança-me se mede-cari-lá-o-de. Vem lá, hein, até a cara-lá-de. Bucarãn-se malu, o jovem xerxelu, lima-de. Cala-lora, matou-cari-lá-de. Tchau, 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 tchau. Segunda- té-l ouro com a electronic Gra judge, a vaiPE speaking do outro b strategically, tchau, 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 tchau tchau, 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 tchau. A gente disse,urf爆 Project character, será. mocha tchau tchau,РЕ posts? Não vai mais voltar. Kouche sem. Ainda no quarto. O quarto, King Riimó. No quarto. O quarto do quarto. Eu vou embora para os quadrados. Eu o West Main agora. Eu sou o voto meu de quadrado. Eu vou para a escola. Nos sinais. Então, ali para a escola, como é a fulência? Então? Mais. Mais. Não, não. Você pode ir para o seu pai? Não. Eu sou a Mouris, Adelino e a minha irmã Jacinta. Eu sou a Mouris e a minha irmã. Eu sou a Mouris e a minha irmã, e a minha irmã, acompanha a minha irmã e a minha irmã. Eu sou a Mouris e a minha irmã. A irmã de Jesus foi publicitado em uma comunidade. Mas por dodeopsia, Totally, da minha irmãs sempre foi apoiada à uma irmã. A irmã de Jesus foi tut sucks. A irmã de Jesus foi vir aqui nessa mãe e ficou com assim pela família Adelino Suárez. Se a mí me enganagem do listões de paisagens da doença, porque muitas pessoas estavam a seitar até mesmo ir. E depois, a minha irmã, foi vindo, eu não fui e me adventurei. ‎ ‎ a gente que o outro folk viu. A gente acabou de ver os nossos homens. O pessoal que tem os homens que tinham as corações de homens, que o outro é uma ideia de que eles não tinham Eles não estavam na mão de Paulo en casa, mas não era uma uma ideia. Eles pensavam que se tornou tudo, onde eram os homens parceiros que eram famílios. Eles não eram os homens. Quando eles usavam a manifestação de portugais, não tinha ido singing. Eles diziam que eles estavam os homens. Os homens estavam nas mortas. Bem, eu já não estou tentando ver. Eu não estou tentando ver, mas por isso, eles não estão tentando ver. E eles não estão tentando ver. Eles não estão tentando ver se faz, mas não estão tentando ver. Então, eu estou tentando ver, mas não estou tentando ver. Quando eu falo, estou tentando ver isso. Eu estou tentando ver. Jose Tussanhebe, família de Néhasouro, o que é o que a autoridade local A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL